Na bilheteria, os ingressos estão à espera do torcedor. E eles vêm chegando. Será um grande jogo. Com certeza conquistaremos mais uma vitória. Estamos juntos aí para que o Rio Claro volte no lugar que não deveria ter saído. Em campo, o pessoal faz os últimos ajustes. À noite, quando os refletores do Chimitão se acenderem, o Rio Claro faz a primeira partida diante da torcida. Pela manhã, houve um treino para os jogadores que não foram relacionados para a partida. O restante do grupo está na concentração. Sérgio Guedes deve trazer a campo para enfrentar a penapolense os mesmos atletas que venceram o União Barbarense por 2 a 1. É uma equipe que, dentro dos seus domínios, procurou fazer o resultado o tempo todo no último jogo. Sofreram um gol no final. Isso também, queira ou não, abala o psicológico, sem dúvida nenhuma. E, como eles não conseguiram o resultado dentro de casa, então, eles vão vir para cá em busca de somar pontos. A caminhada do Rio Claro em busca do acesso já começou de cara com a conquista de 3 pontos. Em busca de mais um resultado positivo, o Galo Azul espera contar com o reforço das arquibancadas. O nosso concorrente da cidade teve um bom público na estreia deles, então, a gente propõe ter um desafio para a torcida do Rio Claro para vir em maior número ainda. Vamos pôr esse desafio para eles.